Eu que já andei pelos quatro cantos do Arruda Sentindo a Portão 10 Passei a torcer assim Às vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão pirado? Não largo meu santa por nada Estarei sempre ao seu lado Eu penso em ti toda hora Estou sempre a te apoiar Talvez você não entenda Mas hoje eu vou te mostrar Tricolor, és minha alegria Tricolor, sempre vou te apoiar Tricolor, tu és minha vida Pra sempre eu vou te amar As vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão pirado? Não largo meu santa por nada Estarei sempre ao seu lado Eu penso em ti toda hora Estou sempre a te apoiar Estou sempre a te apoiar Sempre eu vou te amar Tricolor, és minha alegria Tricolor, sempre vou te apoiar Tricolor, tu és minha vida Pra sempre eu vou te amar Pra sempre eu vou te amar Tricolor, és minha vida Tricolor ou até a minha ir Tricolor Tricolor ou até a minha ir Amém.